Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Só na Resenha, um podcast no qual você é o convidado. Portanto, fique à vontade para usar a seção de comentários para comentar a sua opinião sobre o assunto que eu trago aqui. Eu estou trestando esse formato diferente, no qual a minha câmera está no centro e o fundo rodando uma gameplay aleatória. Comenta se vocês preferem assim, ou se preferem do outro jeito, que era a tela pequena no canto superior. Comenta aí o que vocês acharem melhor a gente da sequência. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que eu acho que muita gente está comentando, que é o World Soccer Champs, cadê a atualização? Está ficando enjoativo? Mano, a verdade é que a gente está muito mal acostumado. No primeiro trimestre, ou no primeiro quadrimestre, até o mês de abril, maio, sei lá, o World Soccer Champs estava trazendo atualização, sei lá, de 15 em 15 dias. Estava muita atualização. E tanto é que, meu, nos últimos cinco meses, eu trouxe, sei lá, seis, sete vídeos de atualizações. Isso porque as atualizações estavam realmente muito rápidas, né? Estava vindo uma atualização atrás da outra. E eu vi alguns comentários, inclusive, aqui na sessão de comentários, gente falando que desinstalou o jogo e que só vai voltar quando o jogo ficar interessante de novo. Manos, eu acho que, primeiro, é como eu falei, a gente está muito desacostumado, né? Foi uma coisa que os desenvolvedores dos jogos, que é o Pedro, acho que é só um desenvolvedor, na real, trouxe muitas atualizações de uma vez, a galera ficou mal acostumada, achando que todo momento ia ter atualização. E não é assim como funciona. É difícil você sempre trazer atualização toda hora, tudo... E quando eu falo atualização, não é que nem o DLS que traz atualização, correção de bugs apenas. Eu estou falando de atualizações reais que agregam no jogo. É difícil. E eu acho que... Claro, eu não tenho contato nenhum com o Pedro, que é o desenvolvedor do jogo, mas... E não posso garantir para vocês quando que vai ter a próxima atualização. Eu não tenho data, não posso falar para você. E qualquer youtuber que fale, que sabe a data, está mentindo. Porque eu sempre trago o... Tomo como base, né? As informações oficiais do Instagram, do... Qual o nome, mano? Daquele aplicativo de mensagem. É o Discord. Eu sempre trago... Fico esperto no Discord oficial, sempre fico esperto no Instagram, no Facebook deles, para trazer informações oficiais para vocês. Infelizmente, a gente não tem nenhuma atualização. A última coisa que eles trouxeram de oficial foi uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta para os brasileiros de... Mostrou um mapa de divisão do Estado e se os brasileiros achavam que aquela divisão de Estado estava boa e qual seria a fonte oficial que ele poderia trazer de nome de jogadores, de times, divisões oficiais e tal. Foi isso a última coisa que ele fez. Portanto, eu acho que a próxima atualização vai ser alguma coisa no sentido de novos estaduais, tá? Eu acho que a maioria da galera a maioria da galera aí está ansiosa para que o jogo traga a quarta divisão. Mas eu acredito que a próxima atualização aí do jogo possa ser alguma coisa referente à quarta divisão... A quarta divisão não. A novas estaduais. Novos estaduais. E quando eu digo novos estaduais, não é tipo assim, estaduais de novo Estado certinho. Parece que ele vai separar o Brasil por regiões. Então vai ter a região norte, a região sul, a região tal. E também vai ter alguns estaduais de verdade no jogo. Mas claro, isso é uma informação extra-oficial com base no que eles trouxeram no último... na última... nas atualizações do Instagram deles. Então essa foi a última... última pergunta que dá alguma pista. Então eu acredito que possa ser que ele esteja trabalhando nisso. Mas claro, não é nada oficial. Não posso garantir que seja verdade. É uma opinião minha observando os movimentos das redes oficiais. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o jogo está ficando sem graça? Eu estou contornando isso. Estou trazendo séries criativas. A gente fez um modo só de carecas. A gente fez uma... A gente está fazendo um modo fusão. O que é o modo fusão? A gente está juntando dois times em um só e jogando um campeonato com eles. Então eu estou tentando trazer modo carreiras criativas. Inclusive, na época que lançar esse vídeo, eu vou ter lançado um novo modo que eu inventei. O card vai estar aqui. Ou aqui? Aqui. O card vai estar aqui. Caso você queira saber como é que eu inventei esse modo, clica aí que você vai saber. Mas eu acho que o World Soccer Champions te permite usar a criatividade. Inclusive, eu vou fazer um podcast sobre isso no futuro, sobre criatividade no World Soccer Champions, que te permite variar, mano. E caso você não ache que tenha criatividade, se inscreva aqui e siga as minhas dicas. Siga as séries que eu estou fazendo. Faça você a sua série. Invente você os seus modos. porque assim você vai conseguir se divertir ainda mais com esse jogo. E claro, varia um pouco de jogo, mano. Não fica só jogando o World Soccer Champions. Dá aí jogar Soccer Manager, FIFA, Mobile, DLS, Futebol, qualquer... Ou até outros jogos. Clash Royale é um jogo que eu indico bastante. Porque se você ficar jogando todo dia o mesmo jogo, obviamente, aquilo vai enjoar para você. Dar um tempinho de World Soccer Champions, às vezes, é o melhor para você. Agora, sobre as próximas atualizações, não sei qual vai ser a próxima data, mas acredito que a próxima atualização vai ser de campeonatos regionais, pelo que o desenvolvedor tem alimentado no seu Instagram. Mas, claro, informação com opinião minha, achismo. Nada oficial, tá? Não acho que isso é oficial. É isso, manos. Comentem aqui se vocês preferem esse novo formato, que é tipo a minha câmera no meio e o gameplay de fundo. Comentem também se vocês estão enjoados do jogo e quando vocês acham que vai lançar a próxima atualização. Lembrando, me sigam nas redes sociais, o link está aqui na descrição, principalmente no Instagram, eu estou sempre atualizando vocês lá, postando stories dos bastidores, comentando, perguntando coisas para você e conversando com vocês. Inclusive, vou começar a abrir caixa de perguntas lá no Instagram. Então, sigam no Instagram, o link está aqui na descrição, tá bom? Então, fiquem à vontade para seguir aí e comentem coisas, sugestões de próximos assuntos para o podcast. Fiquem à vontade. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam caso vocês sejam novos aqui. É isso aí. Até mais ver. É nóis, molecada.